Os moradores da rua Alameda Neibraga reclamam dos buracos na rua, que tem tirado o sossego de muita gente. Vamos ver. Os moradores pedem uma atenção especial da prefeitura. A Juventina mora aqui há 40 anos, já ligou na ouvidoria. Eles veem tampos, buracos e logo ele se desfaz. O seu Amarildo é motorista, mora aqui na rua Alameda Neibraga há 5 anos e ele tem medo, porque tem dois filhos e os acidentes são frequentes aqui, não é mesmo? Com certeza. Aqui eu tenho dois filhos que vão na escola ali e quando saem, vocês vão presenciar agora o horário de saída da aula. Os carros desviam dos buracos, os buracos são enormes. A prefeitura, às vezes, a gente liga, eles veem tampa, mas na primeira chuva vai embora. O recapeamento dos buracos foi feito há pouco tempo, segundo o pessoal do bairro. Eles pedem melhor sinalização também. Perto da escola, porque é muita criança, muita criança que passa aqui. Já foi tanta batida e é um perigo aqui nessa rua. E quando a gente vai atravessar com criança aqui, eles não respeitam, eles vêm correndo mesmo.